Então vamos começar mais um vídeo hoje, finalmente, com algumas notícias boas. Sejam todos bem-vindos, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo de canal do Nensang, que você é awake. Então bora conferir as notas de atualização, porque lá, finalmente, muitos jogadores vão ficar felizes e o que eles prometeram acontecer, né? Porque uma coisa é avisar, outra coisa é fazer, né? Você já ouviu alguém falando que iria fazer alguma coisa pra você e não fez? Pode acontecer isso também, quebrar a expectativa, mas eu espero que atenda. Então bora lá, vamos ver as notas de atualização aqui. Para a nossa atualização de amanhã e mais informações adicionais. Primeiro, convocação lendária. Ontem eu não fiz vídeo, né? Não fiz vídeo comentando sobre o banner e tal, mas é um banner muito bom, tá? Você pode coletar aí fragmentos de qualquer SSX. Então se você já tá prestes a pegar alguma cópia, aí você vê que é bem interessante. Eu não acho que vale a pena você gastar muitas gemas avançadas para pegar esses personagens, tá? Embora temos muitos personagens aí, bem interessante. Destaque, né? Para Artemis e... O resto já tá na pool também, praticamente, né? O Alone, eu acho que não é um investimento tão alto, ainda mais que a Persephone... Cadê a Persephone? Não tivemos notícia da Persephone. Eu especulava que hoje teria nota de atualização, informando que ela entraria nos duelos sagrados e não, né? É o Oxeus, para quem tem Saori, é uma opção interessante, mas não. A reclamação de Atena também é interessante, mas é cara também, né? Então, são personagens caros aqui, né, velho? E temos ainda a Persephone que poderá vir a qualquer momento desse mês. Será que ela vai vir na melhor semana? Tipo assim, se ela vir nos duelos sagrados semana que vem... Cara, ela vai vir na semana do gatinho, né? Quer dizer, uma semana antes da semana do gatinho, já que o gatinho vai vir dia 7. É, vamos ver o que a AGT tá planejando aí para nós, né? Eu espero que ela entre nos duelos sagrados e quanto mais tardar ela chegar, mais recursos a galera poderá juntar para pegar ela. Quem for esquipar ela, vai continuar do mesmo jeito, né? Só vai adiar mais ainda o lançamento do Suikyo, né? Que aí, se o Suikyo for bom, inclusive falando em Suikyo, deve sair no servidor de teste a qualquer dia dessa semana, né? Só guardar a atualização do servidor de teste. Assim que alguém mandar a gameplay para mim, eu faço aquela análise ou o Cax. Normalmente eu pego as lives do Cax para fazer análise, traduções e tal. Aí eu faço aí também o vídeo para vocês, né? Eu acho que vai, talvez, quinta-feira, né? Que sai aí o Suikyo. Então, bora lá. Continuando aqui nos eventos. Aqui, pelo que parece, eu não sei se eu tô boiando aqui, mas eu acho que ninguém vai ser acrescentado na pool de invocações, tá? Vou pegar aqui nível. Eu acho que... Ó, quem não tá na pool é Occeus, Alone, Exclamação e Artemis. É, são quatro. E aqui tem quatro. Ninguém vai ser acrescentado na pool desta vez, beleza? É, vamos lá agora para a parte dos eventos. Recarregue para obter a nova pele do Chaka, né? O Chaka divide com aquela roupa toda preta dele. Emissário do ano, novo, beleza? O ano novo já passou, umas duas semanas, inclusive, mas enfim. Esse aqui, o Recarregue, eu não sei qual que vai ser esse evento do Recarregue. Se vai ser a nova medalha do lutador, tá? Não sei se vai vir aqui ou se vai vir algum evento full page win, tipo esse Recarregue aqui, né? Então, fica aí uma dúvida de como ele vai vir. Participe do livro da Onipotência do Lune, obtenha um novo pano. Ó, ó, beleza, só dois eventos. Vai ter o evento do Lune, tá? Então, para quem tem as pedrinhas aí sobrando do Lune, vai poder tentar pegar aí alguma peça do Hypnos, tá? Eu recomendo que a partir de 15, você quase certo que consegue uma peça garantida. Eu vou pensar se eu vou ou não pegar a do Hypnos, porque eu já tenho muita poeira aqui. Eu tenho que pegar pelo menos uma peça, né? Vou ver se eu pego a peça dele mais cara e o restante eu vou pegar aqui. E é isso que sobrar, vai para o próximo evento aí de skins e tal. E teremos também o despertar do Hypnos. Então, o CR do Hypnos vai chegar amanhã. E falando em CR do Hypnos, ontem era para eu ter trago o vídeo do Jamial chinês, só que deu uma zica, porque no momento que eu fui gravar, que foi na live da Tati, que inclusive está salvo lá no NemLives, você não segue. Ô, link na descrição lá, que tem a live de eu jogando PVP e flopando lá, todo feliz para achar gameplays do Hypnos e Persephone. Só que eu quero dizer para vocês como está o desempenho, principalmente da Persephone, sem enfrentar a Persephone, para a gente ver o tão quebradinha ela é ao enfrentar alguém que não tem Persephone. Só que aí já tinha passado a parte das replays, né? Então, eu vou gravar esse vídeo agora de manhã e vai sair à noite as replays aí, se eu conseguir, né? Lá do Jamial, beleza? Então, é isso. Ó, no caso aqui, teremos então o despertar do armadouro do Hypnos. Como eu disse para vocês, vai ter muitos personagens aí que... Muitos jogadores que não vão conseguir, porque ele vai ser provavelmente P2Wing e deve chegar free to play lá para abril, né? Então, deve demorar para caramba aí a ascensão do Hypnos, igual demorou aí a Atena e tal. Então, vamos lá. A gente chega aí amanhã. Vamos ter o Gacha Hypnos. O Gacha Hypnos é aquele Gacha de flores e tal, que a gente gasta as moedinhas aqui. Deixa eu ver se eu acho as moedinhas. Porque eu sempre dou um livro azul, né? Por mês. Essa daqui, ó. Item do evento exclusivo do Máquina Gacha. Então, vai vir um Gacha. Eu jogo todos os Gacha, eu gasto 15 mil diamantes para jogar esses Gacha. Vou pegar mais fragmentos do Hypnos, né? Quantos fragmentos que eu tenho aqui? 26. Triste. Né? Mas, enfim. Mas, lembrando, você também tem que juntar 40 fragmentos do Hypnos também. Então, já vai adiantar aqui. Uma cópia eu não vou pegar. Nem que se eu pegasse 100, eu ainda vou ter que gastar 40. Então, eu não vou pegar uma cópia do Hypnos. Penso de peixes, que é aquele evento de aniversário. A gente compra uma gema de 50 diamantes, logo durante 5 dias ganha 100 diamantes, alguma coisa assim. E ganha aquele pacote de diamantes que vem de 10 a 50, se eu não me engano. Faça login para obter um novo pano. Despertar da Coroa do Norte. Aqui, eu estou falando que vai vir também a da Katia, né? O Despertar da Armadura. Eu vou... Provavelmente, eu vou abrir todos os meus baús para tentar pegar aí a Katia. Vai ter vídeo aí da Katia no canal Despertar. Pelo menos aí, ó. Vou despertar. Desde que venha a Luna, eu não estou abrindo mais caixinhas. Então, eu tenho 90 caixinhas aqui. Beleza? Para ver se vai vir a Katia ou não. Tá certo? Se eu conseguir despertar a Katia, aí a gente faz aquela live da Katia aí. Essa semana ou semana que vem, quando eu conseguir despertar. Fechou? E o melhor, né? Se vir uma caixa selecionável, aí você sempre deixa a última peça para abrir depois. Beleza? Então, é isso. Agora, nós vamos para nossas perguntas e nossas respostas. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral. Seu like, a sua inscrição. Se possível, compartilhar. E bora lá. Quem será lançado o novo Santo Doku ou Tigre? Quando será lançado? Alguma coisa assim. Ele falou que jogadores podem obter o Doku ou Tigre gratuitamente durante os nossos eventos de aniversário de 2 anos e meio. Então, eles já estão com esse planejamento e tal de lançar a carta do Doku ou Tigre, né? Que tem uma excelente gameplay que eu postei no vídeo da semana passada aí pra vocês a gameplay dele. Fantástica. Então, o Doku, ele vai vir nesse aniversário de 2 anos e meio, com nem sei quantos que eles enteram 2 anos e meio. Será que é março? Acho que é março, né? Que eles enteram 2 anos e meio. Não tenho certeza. É... Quando que será o problema com a habilidade do Shiryu Divino será resolvido? É... Amanhã. Não sei por que tem esse A2, não. Ah, pergunta 2, né? Será corrigido na atualização dia 16 de fevereiro. Então, uma notícia muito boa aí para os jogadores que estavam realmente já com saudades do Shiryu Divino. Assim, eu gostei de ficar uma semana sem ver o Shiryu Divino, que ele é muito tóxico, né? No PVP. Ele realmente tá insuportável. Mas, eu acho que 3 semanas foi demais. Eu acho que 3 semanas foi demais. Até que uma semana, fica tipo a semana temática, sem jogar com aquele personagem. Mas, 3 semanas foi muito mesmo. Então, é isso. Finalmente, teremos uma atualização com correção. E é isso, galera. Essa foi a atualização de hoje. Comenta aí o que vocês acharam dessa atualização. Eu achei uma atualização até interessante. Tá mediana, né? Comparado a essa atualização horrorosa que nós tivemos nessa semana que se encerra aqui. Comparado a outra semana retrasada, né? Que tava pop pra caramba. Então, tava uma semana ok. Deve vir os eventos de restituição de armadura. Não, não vai vir não. Só vem de S, né? Então, é isso. Agora, eu só espero mesmo, né? Com tantas expectativas, que a Pedra da Onipotência, do Lune, venha com a troca limitada. Mas, se não vir, vida segue. Porque não veio com a Atena. Então, se não vir novamente o evento de troca, vai ficar previsível pra mim. Beleza? Então, é isso. Aguardo todos vocês, então, no próximo vídeo. Hoje à noite, a gente comentando aí sobre Jamel, se eu conseguir gravar. E a gente se vê na próxima live ou vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho